E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É galera, um incidente aconteceu na tarde de hoje em A Fazenda 2020. Um helicóptero teria supostamente voado por cima da propriedade onde o programa é gravado, em Tapecerica da Serra, para deixar um recado aos participantes. A câmera do Play Plus serviço de stream da emissora captou o momento que Raíssa Barbosa e Mirella, que estavam tomando banho do lado de fora da sede, entraram correndo assustadas. Ai meu Deus do céu, disse a funkeira, aparentando cansaço pela correria. Foi possível ouvir um barulho de algo parecido com um motor, mas logo o som foi cortado. Assim que as duas entraram no quarto, a câmera cortou para a imagem do lado de fora, filmando apenas os animais. Imediatamente, o público nas redes sociais passou a especular sobre o que aconteceu. Era um fato, um helicóptero? E qual teria sido a mensagem que ele poderia ter passado aos peões? Isso aí galera, peço a vocês encarecidamente que deixem seu like, se inscrevam no canal se não é inscrito e valeu e até o próximo vídeo.